Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã e este é o Morning Call do Safra desta terça-feira, 25 de janeiro. O mercado brasileiro ontem acompanhou a forte aversão a risco que predominou durante os negócios no exterior. Nos Estados Unidos, os índices de ações chegaram a operar em baixa de cerca de 4%. Mas conseguiram apagar as perdas nos minutos finais da sessão, encerrando no campo positivo pela primeira vez em 10 dias. Além do aumento de juros que deve ser iniciado em março pelo Fed, os investidores se mostram receosos com alguns resultados corporativos divulgados recentemente, como o do Goldman Sachs e da Netflix. Mas vale apontar que, entre as principais empresas americanas listadas na Bolsa, a maioria vem superando as estimativas dos analistas. A tensão dos investidores também foi agravada pela situação no leste europeu. A OTAN informou ontem que reforçou a sua defesa na região, em reação à concentração de tropas russas na fronteira da Ucrânia. Lembrando que o governo dos Estados Unidos já determinou que as famílias de diplomatas do país deixem Kiev, a capital ucraniana. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,92%, aos 107.937 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,50. Na agenda interna, o relatório Focus indicou mais uma vez elevação das expectativas para a inflação de 2022. A mediana das projeções subiu para 5,15%, afastando-se pela segunda semana seguida da meta do Banco Central. No exterior, a Marquette divulgou ontem a prévia de janeiro do seu indicador de atividade para algumas das maiores economias do planeta. Nos Estados Unidos, o resultado foi uma forte desaceleração, um reflexo da nova onda de covid, que já havia causado impactos na Europa em dezembro. Tanto a indústria quanto o setor de serviços sofreram com as restrições necessárias para conter a Omicron. Ainda assim, a variante provocou atrasos nas cadeias de suprimentos e afastamentos de funcionários, segundo o levantamento. Na agenda de hoje, estão previstas novas sondagens sobre o sentimento dos consumidores no Brasil e nos Estados Unidos. Já a temporada de balanço segue forte nos Estados Unidos, com nomes como Johnson & Johnson e General Electric entre os destaques. Após o fechamento do mercado, será a vez da Microsoft reportar os seus resultados. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até amanhã! Obrigado por assistir!